Você está no canal YouTube do Núcleo BR. Somos a entidade representativa das empresas desenvolvedoras de software para cartórios do Brasil. Atendem a mais de 4.200 cartórios em todas as unidades da federação. Contam com uma força de trabalho de aproximadamente 450 colaboradores. Empresas fortes, profissionais e experientes, atuando neste mercado em média por mais de 20 anos. Qualidade, portabilidade, interoperabilidade, colaboração, ou seja, comprometimento inequívoco com o segmento registral e notarial brasileiro. Pensou em software para cartórios no Brasil? Pensou no Núcleo BR?